Aqui é o seguinte, por ser uma cidade grande, o pessoal chega aqui no centro, o centro é isso aqui, geralmente é umas 20 quadras aqui, umas 10 quadras aqui no meio, só que o pessoal esquece que lá na periferia tem muitos hostel, tem muito hotel, tem muito camping, então não precisa ficar só aqui, o problema é que se você acampa ou pega um hostel lá no fim do mundo, você tem que voltar, tem que vir pra cá, pra onde tudo acontece, é aqui no centro, tem que vir de carro, tem que vir de moto, essa aqui que eu estou passando é a rua Caracoles, é tipo a Mitri lá em Bariloche, é tipo a São Martão lá em Ushuaia, né, é a avenida tipo assim, é a avenida principal, isso aqui cara, a noite ou depois das 6, a tarde, lota que você anda aqui espremido, aqui tem bares e restaurantes tops, tudo aqui é mais caro aqui pelo centro, quanto mais na periferia é mais barato, as ruas aqui tem restrições, por exemplo, tem ruas aqui que se é essa que eu estou passando, não pode andar moto nem carro, né, o deserto do Atacama tem uma grande aglomeração de lugares turísticos pra isso, por isso que os turistas do mundo inteiro se concentram aqui, olha só um restaurante aqui top, ó, só que esses são mais caros, tá vendo a tabela de preços, você multiplica por 0,0052, que se vê o preço em real, se você pegar e pesquisar, você acha coisa barata aqui também pra comer, como eu falei, tem coisas que, ó, igual essa aqui, ó, você compra kit, esses menu que eles vendem, 6 mil pesos, dá uns 30 reais, vem um pedação de quiche, vem uns pratos de salada, uma bebida e um outro quiche de frutas também, é, um quiche doce, né, uma torta doce. Bom, esse é o quarteirão da praça principal, que segue lá na frente, por que que ainda está vazio, né, porque os pessoal, os turistas principalmente, estão pelos passeios, os passeios aqui começam cedo, essa é a praça principal da cidade, de São Pedro de Atacama, aqui também à noite se concentram várias pessoas aqui, né, mesmo porque é o único ponto da cidade que tem internet da prefeitura liberada, uma mistura de línguas incríveis, cara, muita gente falando todo tipo de língua diferente aqui. Esse que vocês veem ao fundo é a famosa igreja de São Pedro, lá, no fundo, à direita do vídeo, é as Serras de Vale da Luna, que já começa ali pra frente, que é fantástico, que eu fui lá, né, eu vou falar um pouco pra vocês agora sobre os pacotes de passeios. Gente, não cai na borrice de vir pra São Pedro de Atacama e dar uma de foda, ah, eu sou fadão, eu vou de moto pros passeios, que nem sei o que, né, você é burro. A coisa mais inteligente que eu fiz quando eu cheguei aqui foi comprar os pacotes de passeio. A moto tá lá guardadinha, lá, na garagem do hostel, e aí, assim, eu contei mais ou menos, dá uns, mais de uns 700 quilômetros que a gente rodou aí nesses pacotes de passeio. Se eu tivesse feito isso de moto, eu tinha, só de gasolina, eu tinha gasto o dinheiro que eu comprei os pacotes de passeio, né. É o seguinte, eles vendem pacotes de passeio, por exemplo, o pacote Geyser da Tatil. Aí, eu comprei um outro também, é Lagunas Altiplânicas, aí ele já te dá mais um descontão. O Lagunas Altiplânicas é 20 mil, não, vou te fazer por 15, 35 mil pesos os chilenos, os dois. Aí, eu comprei também o Vale de la Luna, que é outro pacote por 7 mil pesos, beleza. Esse pacotão, esses três pacotes de passeio, me custou 210 reais. E aí, o guia vai te explicando, vai te falando como é que funciona o Geyser e tal, toda a região. E depois de você fazer as fotos e vídeo, você faz um... eles te dão o café da manhã também. Isso aí é mais importante, porque no hostel eles não dão o café da manhã, né. Cara, compensa totalmente. Aí, você chega meio-dia, dá uma descansada e quando for lá para as 6 horas da tarde, você volta para a cidade, dá um passeio e tal. Aí, no outro dia, tem outro passeio, que é a Lagunas Altiplânicas, que eu comprei. Tá, é outro pacote de monte de lugares que você vai. Você pega outra van, a van te leva para o salário do Atacama, te leva para as lagunas, Laguna Miscantil, Laguna Munique, que é lindo de doer, essas que tá aí nas fotos aí. E passa por outros vilarejos, para, explica, vê as igrejinhas antigas. Aí, você pensa, pô, se eu for fazer este moto, você não vê, cara. Você não tem, você passa. Você passa, vai embora, né. Porque, cara, não queira ser fodão ignorante que... Que, ah, eu só ando na minha moto aqui, não sei o quê. Que, eu não sei o quê, esse negócio de andar de carro é coxinha. Eu vou ir de moto, que não sei o quê. Ah, para, meu. Deixa de ser arrogante, vai. Aí, eu já marquei para esse mesmo dia o da Vale da Luna. O Vale da Luna também seria bom ir de van, porque é muita tempestade de areia, poeira. A estrada é mais ou menos. E ela inclui vários passeios lá dentro, que se você for de moto, você não aproveita tudo com a explicação do guia, né. Vou entrar na feirinha aqui e mostrar os artesanatos para vocês. Inclusive, a bala de coca. Aqui você encontra de tudo quanto é preço de coisinhas. São várias coisinhas, ó. Não tem como resistir, né, cara. A gente acaba comprando alguma coisinha aqui, ali e tal. Ah, I'm sorry. Se vocês foram fazer os pacotes de passeio, gente, pelo amor de Deus, comprem o gorro e a luva. Não façam igual eu, que só comprei o gorro, não. É um frio que dói. E eu fico imaginando os caras que vai de moto, né. Os machões, os fodões. Os caras. Tinha um casal lá que eu tava rindo de eles. Eles não tirou o capacete e roubo o tempo todo. Ficou lá atrás de um... Atrás da casa lá, se isolado lá, pra acabar o frio. Quer dizer, perdeu o passeio, pegou a estrada ruim, sofreu pra economizar um... Economizar não, né. Gastou mais dinheiro com gasolina e com o desgaste da moto. É te falar, viu. Meu Deus, o que que é isso, cara. Onde eu tô? O que que eu tô fazendo? O que eu sou? São coisas que... É só você e Deus ali naquele momento divino, mágico. Coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Gravado no seu cérebro. Não adianta tirar foto e vídeo, não. Não é 10% do que é estar. Então, outra dica que eu dou pra quem vem pra cá. Aqui tem muitas farmácias e tal. Não precisa se preocupar em comprar no Brasil pra trazer pra cá, não. Esse é o hostel Corvast que eu estou. Que eu falei pra vocês no vídeo. Vou mostrar um pouquinho do hostel pra vocês. Aqui eles vão ficar construindo a garagem só pra moto aqui, ó. Esse aqui, quando eu cheguei, cara, tava lotado de moto, entendeu? Eles têm pacotes de passeios também. E aqui a recepção com vários adesivos de vários motociclistas aí pra vocês verem. E aqui é muito cheio de brasileiros, né? Da parte de lá é o hotel Corvast. E da parte de cá é o hostel Corvast, que é essa estrutura toda aqui, ó. Certo? Aqui é a cozinha do hostel, que eu falei pra vocês. É compartilhada. Você pode comprar suas coisinhas no supermercado e cozinhar acá. Aqui é a área de computadores que você pode usar pra fazer seus backups ou internet mesmo. Aqui é a parte dos banheiros compartilhados, que também é muito limpo, tá? E vamos subir para o quarto. Todos os hostels são praticamente iguais, assim, né? E o que muda é só as instalações, né? Mas o esquema é o mesmo. Aqui é um banheiro que só tem o número 1 e o número 2, porque meu quarto é esse aqui, do canto. E esse é o meu quarto. Tá bom, né? Limpinho, arejado. Bem confortável. Não é quente, não é frio. O hotel Corvast que eu tô, foi a recomendação de amigo. Quando eu cheguei aqui já mais cansado e tal, você não quer ficar muito procurando hotel, ficar rodando a cidade, né? Você quer logo se instalar. Então eu fui direto nele, eles fizeram um preço bom. O hotel mesmo, os hotéis aqui é mais ou menos tabelado. É coisa de 30 mil, 40 mil pesos, que dá uns 240 reais o banheiro e TV dentro. Quarto privado, né? Então eu fui no hostel. O hostel ele fez pra mim por 18 mil pesos, que dá uns 104 reais. Mas as três últimas diárias que eu negociei, eles me acabaram fazendo por 15 mil pesos. Que é uns 70 e poucos reais. Olha eu lá, rapaz. Olha eu lá, rapaz. E aí, o que mais? O hotel é bonito, é de um casal de brasileiro. Quer dizer, ela é brasileira e ele é chileno, se não me engano. Tem uma filha brasileira também. Muita gente fina, é Diana. E eu recomendo esse rosto, porque ela dá muito brasileiros, cara. Muito. Principalmente de moto. Pessoal nos fóruns e tal, todo mundo só fala do Corvost e tal. E vai todo mundo pra lá. Não tem café da manhã também. Só na parte de hotel, que serve um café da manhã muito top. Mas o hotel lá é coisa de 400 reais a diária, tá? Pra cama de casal. Mas deve ser uma coisa que também não tem ar-condicionado. Porque como eu falei, é proibido ter ar-condicionado nos hotéis aqui. A questão de hospedagem, né, cara? Eu vou explicar pra vocês. Aqui pra Argentina e Chile, tanto na América do Sul, existe coisa mais diferenciada que a gente tá acostumado aí no Brasil. Aqui tem hospedagem, tem hostel, tem hotel, tem camping, tem residencial. São coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo que é de acomodar a pessoa. Hospedagem. Eu fiquei numa hospedagem lá em Futalefu, que é uma casa que ela cede alguns quartos pra ganhar um dinheirinho e hospedar os turistas que vão lá, né? Não é um hotel. Mas tem banheiro, tem cama, tudinho, né? Então acaba sendo a mesma coisa. Hotel é o que a gente já conhece aí, o normal do que o Brasil já tem, né? A questão do hostel. É um hotel com quarto compartilhado. Geralmente são beliches. Fica aquele monte de gente dormindo no mesmo quarto. O banheiro é compartilhado. Alguns rostos tem café da manhã, outros não. Tem estacionamento, outros não. Qual que é a vantagem e desvantagem do rosto? A desvantagem é essa de dormir um monte de gente num quarto só, né? Cada um peidando e roncando o tempo todo ali. Mas tem rosto, cara, que você pega, você tá num quarto sozinho, igual eu fiquei lá em Santiago. Nossa, eu acho que foi o melhor rosto que eu fiquei lá em Santiago. É o rosto del Tata. Foi o dia que eu dormi melhor na minha vida, porque é muito sossegado, num bairro muito sossegado de Santiago. Você só via passarinho cantando, cara. Muito top. Ah, e também os rostos oferecem cozinha. Então você pode fazer sua compra no supermercado e ir lá fazer sua comida, que fica mais barato. E tem muita gente que não gosta de comer em restaurante, né? O residencial é um tipo de um alojamento dessas empresas criminérias que os seus empregados precisam de alojamento. Então eu tenho esses residenciais que eles dormem ali e tal, e no outro dia vai trabalhar em outra região e precisa dessas acomodações. E aí geralmente tem muitos quartos sobrando lá e eles oferecem esses quartos que é bem mais barato também. No mesmo esquema, só que é um quarto privado com uma cama só e banheiro compartilhado. O hostel é o lugar para você fazer intercâmbio. Faz muita amizade nos hostels, né? E não pense você que o hostel não oferece segurança. Ah, eu vou deixar meus trens dentro do quarto, depois alguém vai lá e rouba e tal. Não é assim. Todo mundo que está ali com o mesmo objetivo que você, que é viajar, é fazer o esquema de mochileiro. O Brasil é perigoso, gente. Aqui para cá não é perigoso assim. Tem, tem, mas não é como no Brasil. Aqui não acontecem esses assaltos, essas coisas assim. Eu andei na rua de Santiago lá à noite, cara, de madrugada ali com o S7 na mão. Normal. Todo mundo ali, eu encontrava com turistas ali fazendo a mesma coisa. Você não vê esse índice de roubo assim, sabe? O Brasil aqui é que está foda, viu, cara, de ficar assim. Você não pode... Olha Goiânia. A 29ª cidade mais violenta do mundo, cara. Não é de Goiás nem do Brasil. Como que se vive num lugar desse? Como que algum ser humano pode achar normal roubar o outro? Achar que ele pode se apossar dos bens do outro? Dá licença, mano. Que o bandido, ele nada mais é que um fracassado, um covarde fracassado, que não tem capacidade de trabalhar e viver honestamente como suas vítimas. E ele tem que tomar o do outro. Essa raça de gente ruim. Não sei por que tem que existir, né? Tudo porque as leis do Brasil é essa porcaria aí. Aliás, qual o setor do Brasil que funciona? Me explica. De educação, economia, política, segurança, saúde. Me explica. Não tem. Não.